A gente soube que há um tempo atrás Guilherme estava na frente, o Bahia estava na frente dessa liga conversando muito, pauteando as reuniões, houve até um desentendimento entre Guilherme e Petralha e Petralha ele tem um parafuso a menos, ele falou que queria bater em Guilherme foi uma agonia, a gente soube isso através das mídias, mas só que o Petralha foi bem incisivo na reunião que teve na criação da liga a gente andou apurando e soube que o Bahia não participou diretamente dessa reunião presencial por conta de estar tratando de outros assuntos que a gente vai tratar mais à frente como é que o Bahia está nessa história da liga do Brasil, o Bahia está inserido nesse contexto, está dentro dos clubes o Bahia concorda, o Bahia não concorda, como é que está o Bahia nessa liga nova que estão querendo criar aí? deixa eu só dar boa noite ao meu filho aqui, boa noite meu filho pronto, vamos lá pessoal, desculpa bom João, o tema liga no Brasil é um tema que não vem de agora já se a gente voltar um pouquinho no tempo o primeiro embrião de uma liga no futebol brasileiro vem lá do final da década de 80 quando ali em 87, se minha memória não me falha a CBF abdicou do direito de organizar o campeonato brasileiro e então criou-se o clube dos 13 que seria clube dos 12 não fosse o Bahia um clube com a importância que tinha e que foi colocado nesse grupo dada a sua importância para o futebol brasileiro e se tornou o clube dos 13 quando foi organizada ali a Copa União e ali já era um esboço de liga e de lá para cá foram inúmeras tentativas o clube dos 13 durante algum tempo funcionou depois o clube dos 13 foi implodido e de lá para cá algumas tentativas foram feitas no nosso país para a criação de novas ligas mas o fato é que até hoje a gente não conseguiu a liga que conseguiu existir com alguma autonomia e funcionando ainda que não atue na plenitude no que diz respeito à organização de competição é curiosamente a nossa liga do Nordeste aqui que tem autonomia no que diz respeito às questões comerciais da Copa do Nordeste deixando as questões de organização de competição o Tribunal de Justiça Esportiva sendo feitas pela CBF em parceria com a liga mas o fato é que essa conversa essa movimentação para a formação de uma liga nacional de clubes é algo que já vem de algum tempo de fato no ano passado o Bahia através do nosso presidente Guilherme juntamente principalmente com Palmeiras e Flamengo nós estivemos à frente de um processo de conversas no intuito da formação dessa liga o que acabou até o presente momento não indo à frente esse ano diante de tudo que aconteceu no ano passado nós sofremos bastante em alguns aspectos um deles a gente precisa lembrar decisões de arbitragem a gente decidiu que era melhor o Bahia não ficar à frente desse tipo de movimento nós temos um foco aqui que não é nenhum foco eu digo que nós temos uma obsessão falei isso com os atletas inclusive nós não temos meta não temos foco nós temos uma obsessão que é retornar a Série A do Campeonato Brasileiro e a gente entendeu que era melhor ficarmos focados nessa nossa obsessão a gente precisa alcançar isso de qualquer forma claro que nós temos acompanhado com cuidado porque é um tema de relevância e de muito interesse de todos os clubes inclusive do Bahia o Bahia é um clube que é muito procurado para tratar desse tema mas temos deixado claro que nesse momento o nosso papel é de observar e de em algum momento entendendo que é o caso a gente aderir ou não a alguma liga mas temos acompanhado bastante aí nos bastidores e entendendo o que está acontecendo as divergências as convergências os grupos que já se formaram e de que maneira essa movimentação está se dando mas deixamos de vez o protagonismo quanto a esse tema por uma opção nossa esse protagonismo ventilou-se até na mídia do Ixo que o presidente do Bahia seria um dos cotados para ser o presidente dessa liga isso é verdade ou é só mais uma falácia do pessoal lá do Sul? João, acho que se fala muita coisa mas de fato o nosso foco agora é absoluto tanto o meu como vice-presidente quanto o de Guilherme quanto o presidente quanto a instituição de uma maneira geral o nosso foco é absolutamente voltar para a seriada do futebol brasileiro porque o nosso clube não pode ficar na Série B não poderia ter caído caiu não pode permanecer na Série B então não há razão nem sentido de nós estarmos com outro ponto de atenção que não seja nessa nossa obsessão como eu falo hoje é que está é e